E aí DJ salva, tá barulhando tudo porra DJ BRN, o criado Mandela, o criado Mandela Essa é nova na putaria, apresenta pra você Avança os baileiros, é logo em cura Avistei ela no bairro, pensa na chuca safada Na foda não tem limite, puxando de cabelo Tava na raba, menina fenomenal Dá sentada especial, quique rebola Trava no palco, de um jeito sensacional A partir de agora é o sucesso De um jeito sensacional Mas Ford, Ford, sem parar, atento Alucina, empurra, empurra, mete, mete E aí DJ salva, tá barulhando tudo porra DJ BRN, o criado Mandela, avistei ela no bairro, pensa na chuca safada Na foda não tem limite, puxando de cabelo Tava na raba, menina fenomenal Dá sentada especial, quique rebola Trava no palco, de um jeito sensacional Trava no palco, de um jeito sensacional Desculpa, desculpa, gique attenta De um jeito sensacional E aí DJ dialoga Fatal ermutil, potente E aí, DJ Salsa, tá barulhando tudo, pô? E aí, DJ Salsa, tá barulhando tudo, pô?